Olá, eu sou a Bianca Guiar, sou ilustradora, eu tô no canal da Adobe no quadro Como Vender a Minha Arte. Eu comecei a me interessar por ilustração quando eu comecei a ficar mais velha e eu percebi que eu continuava desenhando, diferente das outras pessoas, tipo, eu continuei com esse interesse e a galera já começava a falar sobre, né, vida, sobre faculdade, essas coisas e eu percebi que a única coisa que eu me interessava, que o olho brilhava, era desenho. Cara, é muito louco, eu assistia muita animação, muito desenho animado, não tem um específico, mas uma coisa que me puxou muito pra isso é que eu assistia os desenhos e depois eu gostava de me imaginar dentro deles e esse era o meu hobby favorito de criança, assim, eu vivia fazendo isso. Eu sonhava, né, em viver disso, só que eu não fazia ideia de como, assim, porque pra mim a referência, infelizmente, era, tipo, pessoas desenhando na rua, era a única coisa, assim, que eu tinha de fato visto, mas depois que eu pensei, né, nisso, tipo, ah, existe desenho animado, então alguém faz isso, então é isso que eu quero fazer. A primeira vez, assim, que eu tive acesso a ver outros profissionais e tal, foi num curso que eu fiz, que eu vi de fato, eu conheci o Rodrigo Pascoal, que é um ilustrador incrível, e lá eu consegui ter uma noção, assim, tipo, foi como, eu lembro que foi muito como eu entrar numa portinha, assim, e ver um mundo do mercado, de muita coisa, fiquei super ansiosa na época. Como eu comecei muito sem saber nada sobre o mercado, sobre tudo que envolve, eu acabei indo onde dava, assim, então surgiu uma oportunidade de trabalhar aqui, eu ia, surgiu uma oportunidade de trabalhar ali, eu ia, e eu acabei conhecendo um pouco mais sobre todas, um pouco de cada área, e eu percebi que a área de ilustração de livro infantil é a que eu mais me identifico, porque eu consigo me entregar mais pra ilustração, como um produto final mesmo. Eu vi o quadrinho como uma oportunidade de poder contar a minha história sozinha, tipo, sem ter uma equipe, sem ter tudo que precisa, né, pra fazer uma animação. E aí eu acabei me apaixonando, porque é uma coisa muito irada, você consegue fazer sozinha na sua casa uma história que as pessoas têm total capacidade de imaginar ali os movimentos e tudo. Pra você ser ilustrador, você não precisa ser blogueiro, ter um Instagram e tal, mas dependendo do que você quer fazer com a ilustração é importante. Por exemplo, ir pra eventos, ter uma loja, vi outros artistas que eu tinha como referência o que eles faziam, tipo de conteúdo. Infelizmente, muita variedade no Instagram acaba sendo um tiro no pé, assim. Só desenhava mais, assim, personagem, né, coisas assim, e aí eu resolvi fazer alguns estudos de cenário e surgiu a oportunidade de trabalhar pra Valorant, pra essa animação. E depois que eu fiz esse trabalho, acabou virando um bom portfólio pra mim, e aí do nada apareceu essa oportunidade do Rick and Morty e da Polly, e foi uma loucura, inclusive foi meio que nesse ano, assim, que eu trabalhei, e foi a minha experiência com animação, que era uma coisa que eu queria há tanto tempo, né? Quem me conhece sabe que, tipo, a minha carreira, desenhar, é tudo pra mim, absolutamente tudo. E quando eu consigo ter a minha vida, ter a minha independência, conquistar as minhas coisas com o desenho, é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, muito mesmo. E é por isso que eu gosto até de falar com quem tá começando pra... porque eu não tive isso. E eu quero muito que essas pessoas saibam que dá, que é possível, e a única forma da gente fomentar o mercado é ter gente informada, e pessoas realmente saberem que elas podem se dedicar pra isso, porque dá. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, do meu trabalho. Não esquece de se inscrever no canal e de me seguir nas redes sociais. E um grande beijo!